Internada Anitta quebra o silêncio e revela a doença que está sofrendo. Confira agora! Você está no canal Cat Top! Nesta quarta-feira Anitta se pronunciou sobre ter sido internada pela segunda vez em um hospital de São Paulo. A cantora voltou à unidade mais de uma vez em menos de uma semana. Onde foi diagnosticada com o vírus EBV, mais conhecido como a doença do beijo, que atinge o pâncreas e o pulmão. A funkeira também se manifestou sobre ter sido cancelado seu show na Farofa. Evento que acontece durante toda a semana em Fortaleza, no Ceará. Me senti muito invadida e desrespeitada. Se as pessoas cogitarem que eu poderia criar um atestado e brincar com a saúde para não ir a um compromisso. Primeiro, a Farofa é um sucesso. É genial! Conversei com ela ontem sobre o assunto. Dei a entrada ontem no hospital. Já sabia que não ia ter como sair daqui pulando. Ia ter que cancelar a Farofa, afirmou Anitta em vídeo gravado, direto do hospital, disponibilizado pelo fã-clube da funkeira Anitta, no Instagram. E se você gosta desse tipo de conteúdo, quer estar informado sobre as famosas, não deixe de inscrever-se nesse canal. Tchau e te vejo no próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri